Pô, fala aí a música que você sabe cantar braba, de sofrência. Sofrência? Sofrência. Eu gosto de forró. Então vai. Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu. Só conversa. Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu. Olha que mentira. Não, eu vou jogar, tem pouco. Vai, tem ninguém não, pode cantar. Tem ninguém não. Eu vou ficar aqui no aberto. É, p***. Faz o seguinte então. Vamos marcar a casa de show, mano. O que você acha? A casa de show da Green P40? Isso. A gente lotia, tá ligado? Vai pra uma casa. Loteia. Vamos lotear aí, rapaz. Aí depois que a gente lotear, a gente vai pra uma casa, tá ligado? E fica tocando o violão lá e fazendo a música. Quem quiser colar, cola. Quanto é ingresso? Galera, fala um preço justo aí pra essa banda. Eles pagariam pra ir no show. Vai, Luan. Não foi o que tá, não. Você podia saber cantar o Vai, Luan no versão forró, hein, bicho? Vou cantar, daqui a pouco. Quanto é o show, rapaziada? 1,50? 1 real. Cancela, cancela o show. Pode cancelar. Vamos mandar cancelar? Mas já tinha um público esperando a gente. Não, hoje é dia da mãe. Tô nem aí. Tô cancelado aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que quis pagar. Tô tomando-te igual um maluco aqui. Tô indo. Bora, doido. Espera, volta, 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 volta. Tem loot pra trocar, não, doido. Aqui, ó. Esquerda aqui. Da direita também tá sambado na bala. Ah, tá ligeiro, né, pai? Vem, 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 vem. Tá nascer, vem na frente. Tá nascer, vem na frente. Calma. Gu, chegou a gente pro nosso show aqui já, Gu. Quem chamou? Eu chamou, eu chamou. Cara, é uma paçoca. Que isso, galera? Tem geleio, tem geleio. Você... Boa, papai. Gu, já temos... Amigo, 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 amigo. Já tem um amigo aqui, mas esses aí não. A gente já pode começar a fazer o show aqui, hein, mano? Tem dois amigos aqui pro show, mano. Aí, mano, vocês já estão prontos pro show? Dança aí, dança aí, se vocês estão prontos pro show. Aí, Gu, ó. Eita, pivete. Tá ligado que tem dois caras aqui comigo, né? Vamos matar esses caras aqui, então. Tô achando que esses caras aqui também veio pro show, hein, mano? Veio, veio pro show, pô. Aqui é o camarote, tá ligado? Aqui vai ser seu palco, Gu. Eu vou ser seu empresário. Não, aqui é o palco. É porque eu sou famoso. Eu fico na varanda do hotel. Não, pô. Você tem que ficar aqui no palco. Aqui é a área maior, ó. Vai lá. O palco é aqui, mano. Você fica ali embaixo, ó. Eita, eu tô achando que tem cara armado no show do Gu aqui, hein? Galera, aqui não morro, não. Da roça, não. Por favor, se vocês dois estiverem na live aí, vocês dois. Cadê? Cadê? Tá na live, tá na live. Boa, tá na live. 15, 15, 15, 15. Todo mundo pagou. Pode entrar, pode pagar. Pode entrar, pode entrar. Sejam bem-vindos à casa de show de Gu, hein? Aqui é o brabo. Gu da sanfona. Pode entrar, galera. Pode entrar. Aí, ó. A plateia chegando, Gu. Uhul! Só a sanfona. Um, dois. Vai! Um lado... Vai! 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 O quê? Mas acontece que meu coração não é papel. A chama mole e as palavras se apagam. O quê? Vai! A minha mentira é feita como um carrossel. Tentando buscar a saída. Vai tirar você da minha vida e você. Tentativa sem mão. O quê? Tirar você do coração. É como querer apagar a sua moça. Uhul! Gu! Gu! Se eu pegasse uma carona e um disco voador, eu ia até o infinito e gritaria apaixonar de show. Transformaria um arco-íris em formante um coração pra ela. E até o jardim do Éden entraria um buquê de flores. Os quatro canos do mundo escreveu. Chegou o cara aí, doido. Quê? Chegou o cara aí. Calma que eu tô na portaria aqui, senhor. Ninguém entra, não. Tudo tranquilo aqui. Para, para, para o show. Tudo tranquilo, calma. Até o canal agora vai entrando na treta. Calma, calma que por enquanto é tudo tranquilo. Chegou não, chegou não. Pode continuar o show lá, senhor, por favor. Vamos lá. Escrevi teu nome na areia. Sangue que corre em mim sai da tua veia. O quê? Veja só. Você... Agora tem que fazer... Não, não para não. Essa música é muito boa, doido. Oi, me dá a mãe um real Eu comprar minha parada Me dá a mãe um real Pra eu não ficar de cara Mas um real é muito pouco, é sim Pra comprar nossa parada Mas dá pra fazer a inteira Com a rapaziada Porque eu não posso ficar de cara Vou nem por um segundo Por um fininho da massa Eu vou até o fim do mundo E aí? Bagulho só pra estar de muito Só presta se for de montão Na minha opinião E pra galera aqui do Free Fire Tem que vir num caminhão Ô manga rosa, cabeça de paia E do prensado também Que eu sei que tem Mas um skunkzinho eu não dispenso Esse é o melhor que tem Ego, só tem homem nessa casa aqui, mano Vou colocar uma mina pra ver se alguém pega o Ray Ei, peraí, eu tô aqui, macho Peraí, gulinho Vai dentro da casa Peraí, gulinho Corre Ó o cara chegando aqui Ó o cara... Ó, começou a treta Briga, 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 briga Polícia, polícia Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Segura-se, pavor Meu Deus do céu Chegou a gente aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ô, ô, coelinho Eu vou meter Eu vou terminar nesse cara aqui Eu vou dar pra esse cara não Peraí, p*** Vai Eu disse Vem, nenê Vem, nenê Vem, vem Vem cá É você mesmo Deitei um Tô nem aí Já foi, já foi Já foi Acabou a brinca Acabou a brinca Acabou a brinca Nenê Vem, vai Eu disse Toma, toma, toma Ó, chegou na casa Desse jeito não vai dar não Muita confusão pra uma festa só Não, tudo por causa de uma mina ainda Isso que é f*** Tô pegando ninguém Vem, grito Peraí, tu tem que pegar o palco Pessoas armadas ali naquela casa E é lá que é a próxima casa de show A gente vai ter que conquistar aquela casa ali Granada é minha Quem pegar, pegou Ó, ó, ó Ó o cantor caçando confusão lá Deitei alguém, vim Tô nem aí Ai Cantor, por favor, cantor Se você morrer é prejuízo pra casa Vou ter que fazer uma granada aqui Não derrubei ninguém lá Aí, ó A gritaria que começou Esse tudo aí, ó Ô, o cantor não pode Não pode tá na briga não Vem cá, cantor, por favor Vou te escoltar até a safe Vem comigo, vem comigo Ó, vem que ninguém vai atirar no senhor, não Pô, vem, pô, vem, senhor Tá escoltado, tá escoltado Tá escoltado, tá escoltado Nossa senhora, inimigo do hit Cantor, por favor, não Não dê seu show aqui Vem, 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 vem Vamos pegar o trailer primeiro aqui, ó Cara no trailer É ele mesmo que eu tô falando Zé Carrinho Pronto Só o suco Aqui, ó Cara aqui, ó No trailer Cara aqui no trailer Eu não sei se é amigo Eu não sei se é amigo Vem pra cá, gol Vem pra cá É amigo, é amigo, é amigo É amigo, é amigo Vem comigo, vem comigo Tá escoltado Vem cá, vem cá, vem cá Ô, homem, mano Tá tendo trocação aqui, por favor Escolta o cantor, galera É senhor, aqui aparentemente São fãs bem, bem fanáticos Ih, eu acho que eu derrubei Eu acho que eu derrubei amigo Eu acho que eu derrubei amigo Eu acho que eu derrubei amigo Pega, 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 pega Pega, pega Salva o amigo, salva o amigo É senhor, pelo jeito Seu show vai ter que ser parcelado E ir pra próxima Bora comigo, dá o show Acho que aqui só tem plateia Só tem plateia Só você, vai Vai Que isso, cantor O cantor tá armado aí Matando, matando Pronto Mataram o cantor Enfim, Michael Jackson foi Mataram o cantor, mano Eu vou deixar eles ganharem a partida Mataram o cantor Mano, o cantor O cantor foi se revoltar com a torcida, galera Os caras apicou Cara, eu só vi o cantor afundando Tá ligado? Eu tenho que fazer um jornal Vamos fazer um jornal? Agora Vai, dá Boa noite Hoje Temos notícias Muito dramáticas Para uma noite De Dia das Mães Morre hoje Um cantor muito famoso Guda Sanfona No mapa Bermuda Após cantar aí Fazer seus shows O Gu se estressou Com a plateia E aparentemente Abriu disparo Contra o público E o público por si Com muita raiva Não perdoou o Gu Que sim Era o ídolo deles E ficou estressado também Com o cantor Que perdeu a cabeça Aparentemente Sobre efeito de drogas E logo Colocou o Gu Para desmaiar Durante o show Mas não parou por aí Gu não sabia nadar E afogou Durante o show Gu Está em sintomas graves No hospital E até então Estamos aguardando notícias Sobre o cantor Que vem fazendo sucesso No Brasil inteiro Em breve Mais notícias com vocês Até logo Boa noite Falei que estava em estado grave Mas ele tinha morrido Galera Estamos aqui Sob muitos tiros Aparentemente Numa zona de perigo Para tentar descobrir Qual foi a facção criminosa Que tentou aí Desmaiar o Gu Até a morte Gu a gente passou notícia Para vocês Que estavam mortos E aparentemente Não está mais Estamos sobrevoando Aqui agora A área de purgatório Para descobrir Aonde foi A zona do crime Aparentemente Gu Não está vivo Mas pode ser Que também não esteja morto Obrigado a todos Até a próxima Tchau